Martial, e ele se manda para o ataque com a bola, Paulo de bala, e tá lá, gol! Incrível de onde ele mandou essa bola! Que pancada, Thiago! Mandou de muito longe e o goleiro não conseguiu chegar nela. Deram espaço para o homem arriscar e ele agradeceu. Um chute de longe que teve jeito e força ao mesmo tempo, Thiago. Não é qualquer um que acerta de fora da área com tanta qualidade. E como é legal ver um golaço assim do meio da rua!